O que é Jesus maravilhoso? Não olhaste o meu fracasso, me chamaste com amor Eu já fui a ovelha desgarrada, ferida, caída e machucada E que ninguém aqui me deu valor Mas Jesus Cristo com muito carinho Lá das trevas ele me resgatou Jesus é tão maravilhoso Ele não te deixará sofrer O que Ele fez para mim Ele pode fazer pra você Enquanto a vida há uma esperança É somente hoje você crer No rebanho está faltando ovelha E esta ovelha que falta é você Oh, querida ovelha Deste rebanho você se afastou Nós sentimos sua falta O bom pastor triste ele chorou Ninguém pode ocupar o teu lugar Porque aqui a Deus você glorificou Jesus Cristo Jesus Cristo hoje está te chamando Vem agora O rebanho do Senhor Jesus é tão maravilhoso Ele não te deixará sofrer O que Ele fez para mim Ele pode fazer pra você Enquanto a vida há uma esperança É somente hoje você crer No rebanho está faltando o ovelha E esta ovelha que falta é você Jesus é tão maravilhoso Jesus é tão maravilhoso Ele não te deixará sofrer O que Ele fez para mim Ele pode fazer pra você Enquanto a vida há uma esperança É somente hoje você crer No rebanho está faltando o ovelha E esta ovelha que falta é você Ele pode ser Ele pode ser Obrigado.